Devido a falta de vagas nas cadeias e penitenciárias do estado de Mato Grosso, presas cumprem pena aqui na cidade de Peixoto Ezevedo, na única delegacia da cidade, em situação sub-humana. E tem dica que já passei quatro dias indo a banho, já passei quatro dias indo a banho, tem dica que não bebe água, só bebe água quente daqui. As péssimas condições da única cela da delegacia e a falta de vagas nas cadeias do estado de Mato Grosso estão facilitando a impunidade dessas mulheres que cometeram crimes graves na cidade de Peixoto Ezevedo. A exemplo do tráfico de drogas e homicídios. Devido a falta de vagas, uma dessas presas foi beneficiada pela liberdade. Silvana Moreira foi condenada por ajudar o marido a matar a golpes de faca uma dona de casa na frente dos filhos menores no bairro Jerusalém. Após ser condenada a 14 anos e meio, Silvana continuou em liberdade e impune do crime que cometeu. Agora, outras presas correm o mesmo risco de serem libertadas pela justiça. Devido a falta de vagas, o delegado de polícia civil confirmou a deficiência do sistema. Sempre que uma mulher é presa em flagrante aqui em Peixoto Ezevedo, elas são trazidas pela polícia militar ou pelos próprios policiais civis que efetam a prisão à delegacia de polícia. É lavrado um auto de prisão e elas permanecem na delegacia até que uma vaga seja encontrada em um estabelecimento prisional adequado para receber mulheres. O Peixoto de Ezevedo não tem uma cadeia pública que receba mulher, apenas homens. Em razão disso, algumas presas permanecem aqui na delegacia, na cela, às vezes por 30 dias, 20 dias. As presas também denunciaram a falta de condição sanitária da única cela, onde estão alojadas há mais de 20 dias por falta de vagas nas cadeias do Estado. Elas convivem o tempo todo com ratos. É horroroso, ó, fede a noite inteira isso aqui, rato passando por cima da gente, não pode dormir, roia o pé da gente e passa a noite inteira aqui, come a comida que a gente come, que eles comem de noite, eles aqui comem, tem rei, os muriçoca mordem muita gente aqui. Nós flagramos uma das presas amamentando a filha menor de um ano e meio dentro da cela. A criança passa boa parte do dia trancada com a mãe, que foi presa por traco de drogas. Ela chega às oito horas da manhã e sai às oito horas da noite, para dormir lá. Se ela dormir aqui, o rato corre ela. Já amanheci com um montão de bosta de rato aqui. A delegacia de Peixoto Tezevedo só tem uma cela e está ocupada atualmente por três mulheres. E quando a polícia prende homens, eles são recambiados para a delegacia de Matupá, até que seja feita a sua triagem. Com imagens de César Filho, Agnaldo Miranda de Peixoto Tezevedo, para o Cadeia Neles. Com imagens de César Filho, Agnaldo Miranda de Peixoto Tezevedo, para o Cadeia Neles.